O que é isso aqui? Bravo, bai, Ioane, bai! Bai, ai vinte, ai stricat joão? Cã boleceste! Vai, bravo, vai, bravo! Vai, bravo, calma! Ai, bai, eu! Schimba-l, bai, cã nu mai fãs! Las-l, las-l așa, bã-n teren, așa așa! Vai, bai, 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 bai! B We� Cheap! Esta un game perdão B-vintelei, bai, 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 bai! B-n teren Summit Pssssssssss! Páboare pãobôare! Páboare! Chibóare! Psssss!!! Psssssss!!! Ah! Diеленic, é! Tietê e7! Páboare! Achei, vai, Nicã' eu te vei, Nicã' eu te vei, mas te vei, não é não é o que você toieta. Poatea-l, mã, o que você... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é isso. Estou mais em centro. Estregi, estregi acolo! Așa! Singur! E em dois! Joaca, joaca, mă! Ala-i bravo! Portare, portare! Calv! De aí sus, em faça, acolo! Așa, dê-o em faça. Hade, bai! Oare, ce zic, bai! Se așa! Tô oi, bai, eu caz! Eu, bai! Bă, jocă, bine! Bă, jocă, bine! Alculeze, eu pram! Ai, bă! Du-te, bă! Fic, bai, bai! Bine, bine! Parando osízibanos, vocês estão realmente levadas para destruir todo. Depois do junto da sonat. Isso vem drum de verdade. Com fellade! Agora eu soube, eu soube. Eu soube! Olha lá, ai três bães, bães-o, dãi! Põi, bãi, 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 bãi! Pãi, bãi, bãi, bãi! Asta é esse, bãi, bãi. E aí? Bãi, bãi! Pãi bãi, bãi, o que é esse? Pãi bãi! Somos速os! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Eu não sei se me amuse de lá. Não, não sei. Não, não sei. Não sei se me amuse de lá. Flai, pulei. Ah, que faz o bão do gulho se derrubar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai pro gol. Não, 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 não. Acu de lá custo, se o segur de vin. LÀ custe. Ata. Daca dê tare, dê tare, la seminal tinui, siga ce pecoz, se pecoz. Eu lue. Da-te o peju. Da-te o peju. Da-te o peju. De colturi nu trece. O que é isso? Ajuda! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E? 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 E?